Marcelão, o professor não acha o case de soja 3 semelhante ao da Kepler-Weber, lógica de fornecimento de estrutura para o setor agro. De alguma forma, sim. A gente tem ali um vínculo de... Aliás, Kepler-Weber é outra que dá para olhar. Não sei se está com volume baixo ou qualquer coisa assim, mas é outra que dá para olhar. Qual é a diferença ali? A ideia de não estar vinculado diretamente com o preço da comodidade me agrada, então quando eu começo a trabalhar ali na questão de venda de silo e essas partes que a Kepler-Weber faz, instalação, não lembro até que ponto eles fazem a instalação, presta serviço, mas quando eu começo a entrar nessa parte de silo, é algo que não vai parar de ter. O meu fazendeiro, ele pode ter um... O meu fazendeiro, meu agricultor, ele pode ter um pouco mais de caixa disponível, ele pode ter um pouco menos de caixa, um pouco mais de ímpeto de investimento, um pouco menos, mais o agro no Brasil não vai propriamente parar de crescer. Então, com certeza, sim, é algo que pode ser estimulado e ter uma continuidade. A gente teria que ver precificação, para ver justamente se isso já não está escrito no preço, porque se eu pego o Soja 3, por exemplo, é um ativo que não está no preço que eu acho que deveria estar, mas não é um ativo que está propriamente descontado, você entende? Então, assim, esses ativos vinculados ao agro, especialmente com a força que o agro tem no Brasil, tendem a ser, tendem a ter um spread de precificação menos elástico. A gente viu isso daí acontecer no caso da Minerva, mas não é uma coisa que acontece comumente, e gado é uma coisa um pouco mais complexa, de modo que é natural que tenha oscilação de preço mais agressiva. Mas se você pega ativos vinculados ao agro, em geral, eles têm... Usinagem, por exemplo, eles têm uma precificação, em geral, às vezes mais para cima do que deveria, às vezes muito próxima, sem muito espaço ali de... Já tem uma expectativa muito positiva com relação à agro no Brasil. Mas com certeza é algo que dá para olhar, já coloquei aqui, possivelmente até no final de semana, tanto o Porto Seguro, que já tem uma prévia, fica mais fácil de só dar uma reavaliada na operação, e Kepler Webber a gente pegaria do começo e daria justamente uma olhada em o quão positivo é. Isso, obviamente, dependente diretamente da capacidade de ter volume suficiente para a negociação. Senão fica complicado, volume muito, muito baixo. Aliás, uma que eu ia analisar é a G2D, investimento, mas a G2D está com volume absurdamente muito baixo. Mas eu vou dar uma olhada na Kepler Webber. A ideia de estar vinculada ao agro e de não estar vinculada ao preço da comodidade diretamente é algo bem positivo e justamente abre uma porta para a gente, possivelmente, fazer a análise da operação. Então, eu vou dar uma olhada na Kepler Webber.